Tô aqui mais aí, olha aí. Mas tá meio coisa mesmo, uma marcha assim, olha. O cara tá perto do mundo por causa de gente na rua aqui, galera, aqui ó. Quem passando aqui tá abusando. Não tem medo de apanhar, é porque ele é grande. Não tem medo de apanhar, olha o tamanho do cara. Não tem medo de apanhar não, olha. Mexendo com os outros aqui na rua, vai. Isso é a ideia aí? Vai, tem lá pra gente desce, bora, para. Meu iô. Vai, põe caramba, põe caramba que passa aí. Olha ele, vem aí, ó. Falado. Tá falando no medo também. Falado. 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 O cara não entende nada esse cara aí. O que? Já tá sentindo de nada, velho. Normal? Põe velho, você é bem forte? O cara... O cara mal tá bugando até agora de pé. o cara tá bugando até agora tipo o cara... Valeu, velho. O cara tá pro go até agora, velho. Para, porra. O cara ficou com o dedo, velho. Um cara caiu. Vai acontecer uma gorra por causa de brincadeira desse rapam. Bate isso aí, velho. Bate na foto. Bateu. Bateu. Tá boa, gente. Tio! Tio! Não, ele aqui. Ah, meu. Ah, meu. Ah, meu. Tio. Tio.